Olá, sou o Jota Marinsek, contando tudo sobre o Festival Gastronômico e a Pousada do Zé Maria em Fernando de Noronha. A Pousada do Zé Maria é considerada uma das melhores da ilha. A Pousada, aos poucos, foi se transformando com sua construção, respeitando o meio ambiente. Sem derrubar uma árvore, seus quartos integram os seus hóspedes com a natureza. Além de quartos amplos e muito bem implantados, a Pousada ainda oferece piscina, academia, spa e restaurante. E por falar em restaurante, uma das atrações criadas pelo Zé Maria, que estão famosas na ilha, é o famoso Festival Gastronômico do Zé Maria. Ele acontece sempre às quartas-feiras e recebe pessoas de outras pousadas também. Portanto, se você quiser desfrutar desse verdadeiro banquete, programe-se e faça sua reserva com antecedência. É isso aí, Venturas Viagens, contando tudo sobre o Festival Gastronômico e a Pousada do Zé Maria em Fernando de Noronha. A Pousada do Zé Maria A Pousada do Zé Maria